A Prefeitura Municipal de Matão, por intermédio da Secretaria de Educação e Cultura, realizou a palestra BNCC, Encontro para a Formação e Capacitação na Educação Infantil. O evento reuniu aproximadamente 400 pessoas, entre ADIs, educadores, coordenadores e professores da Rede Municipal de Ensino, com a participação também de diretores das escolas municipais. Esse foi o momento de início de uma formação anual, que nós vamos fazer durante o ano de 2019, não só no infantil, que foi o caso de hoje, fundamental também, para a implantação da BNCC. É um documento norteador, é a nossa base nacional curricular comum, na qual nós temos todo esse ano para fazer formações, reflexões, e o ano que, a partir de 2020, colocamos eles dentro da sala de aula, que já está durante esse ano, mas efetivar em 2020, mas também, não só como um documento vindo de cima para baixo, como orientação do MEC, mas sabendo usar e trabalhar com nós, na nossa prática diária, na sala de aula. Então, foi essa a intenção dessa formação, e lembrando que nós teremos essas formações durante todo o ano de 2019. Foi um evento maravilhoso, super proveitoso, eu aprendi bastante, tirei muitas dúvidas, e eu espero que a gente possa ter mais assim. Ai, muito bom. Poderíamos ter mais, né? Mais tempo, mais... Ai, foi muito bom. Você acredita que as informações que ele trouxe vai acrescentar na sua formação, na aplicabilidade disso em sala de aula? Sim, até porque eu estou estudando ainda, né? Estou no último ano de pedagogia, então, o que ele passou para nós é o que eu estou estudando, então, veio reforçar mais aquilo que eu já estou estudando. Foi muito bom. O evento desta terça-feira contou com o palestrante professor doutor Luiz Vicente Ferreira, Prefeitura Municipal de Matão, trabalhando pela educação. Música Música Música